Eu estou aqui Porque o Senhor Enviou-me para te avisar Que este mundo vil Está chegando ao fim Sobre televisões É o recado que vim dar Este entretenimento e visões Que turbamente corrompe Corações que alguns Desobedientes estão a instalar Em vez de ensinar os filhos A orar Se alguém não se despertar Nas suas razões Saiba que a porta da graça Logo fechará Os céus Estão emaranhados em transmissões De jogos, crimes e mentiras Histórias de pecados Desperta Desperta Tu que vives A dormitar Ao saber Que neste sono Eu posso vir E na glória A pequenino A pequenina E terra Eu vou requerer De você Que a fez Se desviar Desperta 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 Desperta